Fernando Diniz, lançamento para Juanfran, dispensa qualquer tipo de apresentação. Espanhola de 30, Cristian, também um miúdo formado no Atlético Paranaense, que tem 20 anos, sem o Eduardo de São Paulo, Dani Alves. Em segundo está o Internacional de Porto Alegre em ação. Esta mesma jornada do Brasileirão, que é natural de Campinas. Organiza Dani Alves, ainda Dani Alves na existência. Regressou ao banco o Brenner, tinha ali uma missão muito complicada para dar a devida a seu olho. Aí ameaçando o Atlético Paranaense, mas também é muito bem organizada a equipa do São Paulo. Dani Alves, a maior missão ao experiente do jogador. É um bom para o menor de três anos. Atenção a esta oportunidade, mais uma para Igor Gomes. Vai tentando também responder a equipa do São Paulo. Segundo para Dani Alves, bombar a bola para a área, pé à direita, segundo posto, atenção, cabeceamento. Excelente passe de Tchê-Tchê, possibilidade para a equipa do São Paulo. E o apoio de Juanfran aqui à direita. E de hoje dirigir os destinos deste Atlético Paranaense na barreira. Aí está Dani Alves, sai cruzamento para a área. O jogo não perde tempo, a equipa de Palo Autórios acaba por ser algo imperdente. O central Pedro Henrique, tem estado em bom plano a pade. Sem grandes lances de maior perigo para ambas as balizas. Este é Dani Alves, camisola 10 do São Paulo. E grandes lances criados por Brenner Silva. Primeiro perigo para a Melissa de Santos. Na primeira volta na jornada 11, o São Paulo venceu em casa. Este Atlético Paranaense foi lançado ao intervalo por Fernando Diniz. A saída de Bruno Alves. Ação a esta bola para Dani Alves. Está dentro da área, sai cruzamento. Atenção, cabeceamento da... Já estava assim no lado desse fora do jogo. Chegou ao nosso futebol na temporada 86-86. Na maior rodada defensiva, o Dani Alves. Bola para Brenner. Este emblema de Curitiba. Cruzamento de Dani Alves para o segundo poste. Acaba por sacudir de cora, Jonathan. Existe Dani Alves. Isto é Igor Gomes. Boa bola para Dani Alves. Daniel Alves para 61 minutos. Dá para Dani Alves. Daniel Alves. Também a rotação de Igor Gomes. Um jogador também de tremenda qualidade. Este camisola 26 do São Paulo. Atenção à antecipação. A exigência de Dani Alves. Há pouco quem saiu na equipa do halo. Liberta aqui na esquerda para Reinaldo. Excelente bola para Dani Alves. Para a linha divisória de Cheche. Ali a desarmada por Jonathan. Recupera Dani Alves. Esquerdo, Abner Vinícius. Vem para o meio o São Paulo. Dani Alves. Ali a recolher o camisola 6. Dá em Dani Alves. Chegou a bola de Dani Alves. Seria para Pablo. Resposta da equipa de Curitiba. Liga de queda de Dani Alves. Dá aqui a equipa do Paranaense. No lado esquerdo. Isso que a equipa do Internacional. Joga também no dia de hoje. Além de Dani Alves. Já tirou o Fernando Canezinho do caminho. Está a Juan Ferran. Dá para Dani Alves. Sai cruzamento do Dani Alves. Joga também no dia.